Oi, gente! Hoje eu vou ensinar você a fazer esse mural de fotos e recados aqui atrás. Ele é super prático de fazer e com certeza vai combinar aí com a sua casa. Bora começar? Nós fizemos esse mural especialmente aqui pra ONG. Se você ainda não viu o vídeo de antes e depois que nós fizemos aqui, clica no card pra conferir. O mural vai ser usado pra colocar os aniversariantes do mês, mas também serve pra colocar avisos, recados e fotos. Na sua casa, ele pode funcionar super bem como mural decorativo, que fica ótimo em quarto ou escritório. Pra começar, uni duas bases de pinos uma à outra usando cola instantânea. Pra fixar bem, usei uma união chata pra móveis na parte de trás. Fixei tudo com parafusos. Pra preencher esse espacinho entre as placas, eu apliquei uma massa pra madeira e deixei secar por algumas horas. Depois, lixei tudo direitinho pra ficar bem em forma. Pro acabamento, apliquei um verniz cor natural com um rolinho de espuma em toda a superfície. Não use o de lã pra não soltar nenhum telinho. Depois do verniz secar, fiz as marcações dos parafusos a 10 centímetros da borda do mural, usando uma régua e uma caneta. Então, marquei cinco pontinhos de cada lado. Em todas as marcações, fixei os parafusos só até a metade. O ideal é que sobre espaço pra amarrar a corda. Com uma corda, fiz um nó em um dos parafusos e fixei a ponta com cola instantânea, pra que ela não se movimente. Depois, cruzei a corda por todos os parafusos, esticando bastante pra que ela fique bem tensionada. Quando chegar no final, corte a corda. E aí, dê outro nó e fixe com cola instantânea no último parafuso. Com uma broca, fiz os furos. E pra finalizar, parafusei o mural na parede. E ele está pronto pra você decorar como quiser. E aí, gostou? Esse mural você pode colocar onde você quiser. Inclusive, me conta onde você colocaria ele aí na sua casa. Não esquece que todos os materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo Repara Sim. Tchau! Tchau!